Alô, galera de Picos! Alô, Brasil! Vem comigo! Esse áudio eu gravei, só pra te falar Que eu ainda te amo, pra sempre vou te amar Eu juro que perderam, fica longe de você Até me segurei Pra você não perceber, são longe toda a manhã Você acordou, eu sei, escute o lado do meu amor E eu pra ver Você é o meu amor 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 É segunda-feira, são cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Esse áudio eu gravei, só pra te falar Eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que perderam, fica longe de você Até me segurei Pra você não perceber, são longe toda a manhã Você acordou, eu sei, escute o lado do meu amor Que eu gravei Você é o meu amor 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 Obrigado pelo carinho, gente Legenda por Sônia Ruberti